Elesão aí rapaziada, mãozinha, mãozinha A minha PT só vai jogar pro time matador, tá? Só foca o time matador, não foca mais ninguém Todos os homens vai limpando Chega pra trás, vem pra dentro tá safe, vem pra dentro tá safe Vem pra dentro tá safe Pare de morrer, caralho Vem pra dentro tá safe Alguém mais que a PT? Tá bom, né? Tem mais 4 agra aqui, ô Vem, 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 vem pra dentro tá safe, tá, tá Rapaziada, só tem isso aqui, nosso Tá, tá, tá Manda X no A Eu fui puxado Eu fui puxado 3 vezes Me fizeram de bola, filho Saiu tocando um ponto A minha é cheio, tá? A minha é cheio Me levanta aqui, ô Tem condão, tem condão Você já comprou o gold pra caixar a sua conta E comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoins.com.br